Eu acho que aqui isso é o diferencial da Susan Batson, porque ela faz a gente sentir de uma maneira e ela coloca a nossa vida, a nossa persona, incluindo os personagens que a gente faz aqui. Então a gente traz a nossa vida pessoal, as nossas coisas privadas, os nossos segredos mais íntimos e ela obriga a gente a abrir, se expor à frente de todo mundo.